Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Vamos lá, continuando. Viga com FCK de 25 MPa e adotado ACA50. Então, salvo engano, eu tinha comentado até o KMD aqui, que é o coeficiente do momento fletor. Então, prosseguindo, 3, cálculo das profundidades relativas das linhas neutras. Então, eu estou falando de um outro coeficiente, agora o KX. E aí, para se calcular o KX, eu tenho essa equação aqui. E aí, para vigas com concreto menor ou igual a 50 MPa, nessa equação aqui, o meu αC vale 0,85 e meu λ08. O KMD foi calculado aqui, pros 3 diversos momentos fletores. Aí, é só substituir aqui e calcular. Então, no primeiro caso, tem esse valor. No segundo, esse. No terceiro, esse aqui. E aí, por que eu estou calculando o KX? Porque eu preciso determinar as minhas armaduras longitudinais. Tanto inferior quanto superior, pros respectivos momentos. E aí, o AS, está vendo aqui, a área de aço, tá? Eu calculo com essa equação aqui, ó. É o meu momento fletor atuante majorado, ou seja, multiplicado por 1,4, dividido pelo produto do KZ, vezes o D, vezes o FYD. Aqui, na realidade, é o sigma SD, tá? Só que, quando eu trabalho nos domínios 2 e 3, tá? O meu FYD, aliás, o meu sigma SD é igual ao FYD. Então, de novo, quando eu trabalho nos domínios 2 e 3, o meu sigma SD é igual ao FYD, tá? E aí, por que é importante trabalhar nesse domínio, né? Geralmente, no domínio 3. Porque quando a minha viga está dimensionada no domínio 3, tá? Eu tenho a dutilidade adequada da minha peça. E, além disso, se porventura tiver ruptura, essa ruptura vai acontecer com aviso. Então, por isso que é bom a sua viga estar no domínio 3, tá? Se tiver fora, pode ter a ruptura inesperada sem aviso. Ninguém quer isso, tá? Aliás, ninguém quer a ruptura. Então, em seguida, depois do KX, eu calculo o KZ, que está aqui, ó. O KZ é o KMD dividido pelo produto do KX, já calculado acima. O meu λ vezes, aqui de novo, está vendo o λ, e de novo aqui o αC, tá? Já explicado aqui, ó. Então, eu calculo, só eu substituir. E aí, eu encontro essas áreas aqui, ó, de aço, tá? Para o primeiro momento, aproximadamente meio centímetro quadrado. Para o segundo momento, 1,65 centímetros quadrados. E para o terceiro, 1,87 centímetros quadrados. Então, ó, para a primeira área, tá calculada, tá? Para essa área aqui, ou melhor, talvez trecho, né? Tá vendo aqui? Primeiro trecho, segundo trecho, terceiro trecho, a área. Foi adotado, então, duas barras de 8, tá? Para a primeira área, segunda área, duas de 12,5. E para a terceira também, duas de 12,5. Aí, para chegar nessa quantidade aqui, ó, de barras e... A definição do diâmetro da Bitola, precisa ter a tabela, tá? Então, basta eu pegar isso aqui, ó, esse valor, por exemplo, na primeira área de 8. Só eu pegar aqui essa área e dividir pela área de uma única barra de 8. E aí, eu chego na quantidade que eu preciso. Se der um...